Os abrasivos são materiais que têm a finalidade de polir ou lixar diferentes superfícies. São fabricados utilizando componentes mais duros, podem ser encontrados no formato de grãos, ligas e lixas, sendo muito utilizados com aparatos profissionais. Existem três fatores importantes sobre os abrasivos. A dureza, que é a resistência dele na superfície a ser alterada. A tenacidade, que é a capacidade de absorver o impacto do processo de abrasão sem perder o seu corte. E a friabilidade, que é a sua capacidade em desempenhar a sua real função sem criar arestas de corte. O polimento das pedras naturais é realizado com abrasivos. Para cada pedra existe uma condição de polimento diferente, que proporciona brilho e devolve a cor e beleza natural do material. O polimento com abrasivo adiamantado tem como finalidade o fechamento dos poros da pedra, além de trazer de volta o brilho e a sua cor de origem, quando ela já não apresenta mais essas características. Já no granito, o polimento é diferente. As pedras de granito podem apresentar diferenças na sua tonalidade ou no seu brilho. Nesse caso, o mais indicado é a realização de um tratamento especializado. O polimento no mármore, dependendo da necessidade, pode ser feito de forma manual ou químico. E o abrasivo adiamantado também pode ser utilizado. Já o polimento em porcelanato garante o brilho natural e corrige alguns problemas, como manchas e riscos. A Abelenzone possui a linha Restaura, composta por uma gama de produtos que, agregados ao processo de polimento, conferem a restauração completa do revestimento. Proporcionam o fechamento da porosidade do piso, tornando-o mais fácil de limpar. Mais resistente ao desgaste do dia a dia e mais protegido. Acesse agora mesmo belenzone.net e descubra a linha Restaura. Não improvise. Use Belenzone.